Oi gente, hoje eu vou falar pra vocês de sala de TV. A designer que fez essa sala, ela era um pouquinho criativa e ela fez a sala a cara dela. Ela gosta de customizar tudo que tem na casa dela. Então aqui ela fez várias coisas, inclusive um autorretrato dela. Isso aqui ela fez com retalho de tecidos, ela foi cortando uma silhueta e ficou um quadro super legal. Outra coisa que ela fez que ficou super legal aqui nesse espaço foi aproveitar esse lote de tecidos que são descartados em confecção de roupa. Ela pegou todos eles, empilhou e fez um apoio pra pés. Olha que bonitinho. Super fácil, prático e o pezinho ela fez com rolhas. Olha que legal. Outra coisa que eu adorei foi essa textura que ela fez na parede. Você olha assim, parece um papel de parede, né? Não é. Isso é uma pintura mal feita. É mal feita mesmo. Ela pegou, só deu uma mão com rolinhos de tinta e não passou outra. Então dá esse aspecto que parece às vezes uma textura de parede que a gente gasta, sei lá, 500 reais por metro. Outra coisa que ela fez com a cara dela foi essa luminária aqui. Na verdade isso não era uma luminária. Eram dois nichos de arame pra botar na parede. Ela juntou os dois amarrões, fiz de couro, colocou uma lâmpada e ó, funcionou. Então se você não tem dinheiro, quer fazer uma luminária, pega, tem na sua casa, junta que pode virar uma luminária. Então se você gosta de uma casa com personalidade, por que não fazer seus próprios objetos? Aqui ela provou pra gente que dá pra fazer com pouco dinheiro. E você também gosta de arquitetura e design de interiores? Então dá like no vídeo, ativa o sininho e se inscreva aqui no canal. E você, gostou desse projeto? Faria alguma coisa diferente? Então comenta aqui que a gente quer saber.